bom dia para toda rapaziada inscrito no meu canal e amante da espécie assim como eu um eterno apaixonado por galo de campina resolvi fazer esse vídeo aqui de última hora sabe que eu tava aqui de bobeira aqui no trabalho vendo uns vídeos no youtube sobre galo de campina né não existe outra coisa para me olhar não ser galo de campina eu sou apaixonado quem me conhece sabe e a gente vê muitas muitas coisas sem conexão controvérsia sem ligamento entendeu pessoas que passam informações que escutam falar entendeu então a pessoa por escutar aquilo acha que é verdade isso é óbvio isso é natural o ser humano ele busca informações de quem acha que conhece né e você acaba escutando uma duas ou três pessoas falando a mesma coisa você acaba acreditando né até porque você tá buscando a informação e você acha aquela pessoa que tá dando a informação é uma pessoa que tem conhecimento mas por outra vez ela não tirou as próprias conclusões não tirou o conhecimento de criação do dia a dia entendeu ela escutou de outras pessoas é como a história do telefone sem fio né não fala para um fala para outro fala para outro fala para outro mas infelizmente a gente nem sempre tudo que eles falam é verdade né eu tava aqui na olhada aqui no youtube vi não vou nem citar o nome de ninguém é um cara se você quer saber se o campino é macho fêmea só para o peito né tem silêncio do peito e eu por muito tempo acreditei que isso era verdade até tirar minhas próprias conclusões e hoje para mim isso é 100% mito entendeu tem o que já vi escutei da gola né a gola quadrada é macho a mais arredondada é fêmea o macho tem um intenso mas tem o vermelho mais intenso do que a fêmea já escutei isso já escutei o preto né aqui o preto do macho encosta na cabeça da fêmea já escutei o cara dizer que o macho tem um exemplo 12 pena no rabo e a fêmea tem 10 já escutei também o cara dizer que o macho dorme só com o pé e a fêmea dorme com 2 a parte nessa minha longa caminhada já escutei demais entendeu é chover se eu me lembro mais de alguma coisa aqui não acho que só isso né só não quer um um bocado de coisa né mas é isso né e eu tenho só uma coisa a dizer que quem me conhece sabe eu crio galo de campina exclusivamente galo de campina eu não consegui me apegar a outra espécie entendeu mas o galo de campina eu crio desde os meus sete oito anos de idade e tem eu tenho convivido com essa espécie durante toda a minha vida são 365 dias no ano eu convivo com essa espécie eu sou apaixonado eu não me considero um viciado por galo de campina quem me conhece sabe eu não tenho outro vício meu vício são essas aves entendeu e se realmente existisse essas diferenças eu teria notado porque já tenho criado centenas de galho de campina já tenho visto centenas e centenas entendeu então busque informações de quem realmente tá no ramo geralmente pessoas que criam outros passarinhos quer tá falando do galho de campina porque dá ibope né galho de campina as informações para essa espécie ainda são muito pobres são muito vagas então o pessoal busca é se encostar em pessoas que falam de galho de campina né só que infelizmente oitenta por cento das vezes não são criadores né eles sabem esses caras eles sabem que esse assunto galho de campina dá ibope dá 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 like da inscrição entendeu então eles estão procurando falar disso mesmo sem saber e por sua vez que acaba no prejuízo muitas vezes é quem tá escutando né que acha que tá escutando a informação certa mas não tá entendeu não quer dizer que eu sou sabichão que eu sei tudo inclusive existem muitas pessoas aí no youtube que que tem uma informação muito boa sobre campina busca se informar gosta de campina entendeu como é o augusto o augusto aí do manejo norte nordeste né ele cria um cara altamente inteligente entendedor um cara que gosta de galho de campina inclusive eu até presenteei a ele um campinazinho bom a ele é meu chapa é um parceirão mesmo entendeu ele você vê que tem contexto as coisas que ele fala faz sentido entendeu ele é um cara que 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 entende e procura entender conversa com quem conhece conversa com quem tem experiência é um cara humilde entendeu então é isso é só para esclarecer mesmo que que nem tudo que o pessoal fala infelizmente não é verdade né a gente vê pessoas que queria papo capim querer falar de galho de campina né mas paciência é esse mesmo show de bola bom dia aí para toda rapaziada aí escrito no meu canal que assim como eu é um eterno apaixonado por galho de campina valeu rapaziada uma ótima sexta-feira para todos e aí e aí